Pelo menos vir achar, razão para viver, e na vida algum motivo pra sonhar, ter um fã de 160 mil escolas do país, como explica a coordenadora general do PNAE. Pelo menos vir, e na vida algum motivo pra sonhar, ter um fã de 160 mil escolas do país, como explica a coordenadora general do PNAE.